Música Estou trabalhando no interior do Rio Grande do Sul porque eu fiz a minha formação na Inglaterra em epidemiologia com verba do povo brasileiro, apoiado pelo CNPq e aprendi lá sobre estudos epidemiológicos modernos eram estudos com uma metodologia estatística bastante complexa usando o que naquela época era o estado da arte a regressão logística para ajustar para fatores de confusão que é um termo que a gente usa em epidemiologia para significar diferenças entre os grupos e que estavam sendo muito usados esse tipo de estudo que é um estudo de casos e controles eram usados para câncer, para doenças cardiovasculares para doenças de países ricos e a gente não via esses estudos sendo usados no nosso meio então eu aprendi a fazer estudos de casos e controle consegui uma pequena verba da Organização Mundial de Saúde e resolvi estudar aleitamento materno porque naquela época todos os estudos sobre aleitamento materno e mortalidade eles tinham sido feitos no início do século XIX na Inglaterra, nos Estados Unidos quando lá as mortes por diarreia, por pneumonia por sarampo, por subnutrição ainda eram muito prevalentes e não tinham mais sido usados quer dizer, toda a metodologia desses estudos era muito precária eram estudos que não usavam métodos estatísticos modernos e não tinham delineamento adequado então eu tive a ideia de fazer esse estudo e comparar próximo, por favor comparar crianças que morreram com dois vizinhos da mesma classe social do mesmo bairro mesmas condições de saneamento que não tinham morrido e perguntar para as mães das crianças como é que era a alimentação dessas crianças eu fiz esse estudo em Porto Alegre e Pelotas Pelotas tinha relativamente poucos óbitos eu precisava de uma amostra de 2 mil óbitos então peguei todos os óbitos que ocorreram num ano em Porto Alegre na região metropolitana além dos de Pelotas e consegui 2 mil óbitos dos quais 500 e tantos eram por doenças infecciosas e um estudo de casos e controles a medida de efeito é o risco relativo o risco relativo é por definição 1 para o meu grupo de referência que é o grupo que recebia leite materno eu mostrei que quem recebia leite materno e mais outro leite já tinha 13,6 mais vezes chance de morrer no primeiro ano de vida e quem não recebia leite materno tinha 14 vezes mais chance de morrer eu achei que eu tinha errado na vírgula quando eu fiz essa conta porque naquela época nós não tínhamos computador então a gente fazia os a gente colocava os dados em cartão perfurado e levava para Rio Grande que a FURG já tinha um IBM 11,30 então eu achei que tinha um erro lá o computador tinha errado fiz os cálculos de novo fiz na mão e era isso mesmo era impressionante a magnitude do efeito e nós ajustamos então em modelos multivariáveis por idade classe social escolaridade da mãe água saneamento etc um estudo bem complexo a qualidade ficou boa do estudo e conseguimos publicar no Lancet mas o que chamou mais atenção para mim era que praticamente ninguém recebia só o leite materno todas as crianças naquela época eu sou médico sou médico de família trabalhava com crianças como clínico nessa época também os meus próprios filhos além do leite materno eles recebiam água ou chá e eles recebiam próximo essa mamadeira aqui que é conhecida como chuquinha uma chuquinha tem mais ou menos 50 ml e as mães davam isso porque se acreditava que só o leite materno a criança ainda teria sede então eu estava numa população em que todo mundo usava chuquinha e eu fico como é que eu vou saber se a chuquinha tem um efeito negativo sobre a mortalidade é como estudar câncer de pulmão onde todo mundo fuma mas aí eu pensei numa coisa bem, tem gente que toma uma chuquinha por dia próximo por favor tem gente que toma duas e tem gente que toma três ou mais e aí eu calculei um risco relativo por mamadeira então uma diferença de uma chuquinha por dia aumentava o risco em 42% de duas chuquinhas aumentava o risco em 101% e com três chuquinhas aumentava quase 200% e esse artigo então nós publicamos e esse foi o primeiro artigo na literatura mundial que mostrou a importância do aleitamento materno exclusivo ou seja, não dá nada para a criança pequena além do leite da mãe em seguida o próximo dois, três anos depois isso foi confirmado num estudo do pessoal da Johns Hopkins do Peru o pessoal da North Carolina nas Filipinas e saíram outros estudos mostrando que a criança que era só exclusivamente amamentada não precisava de mais água o leite materno por si só já era suficiente para suprir todas as necessidades de hidratação da criança e estudos também mostrando como as mamadeiras e as famosas chuquinhas eram contaminadas e então, portanto, aumentavam o risco da diarreia aumentada então, esse estudo próximo ele teve junto com esses outros é claro que nunca é um estudo só que faz a diferença numa política de saúde mas esse estudo foi levou em 1991 a Organização Mundial da Saúde e o Unicef a mudarem as recomendações de como alimentar crianças menores de seis meses e as recomendações próximas as recomendações atuais são de que até os seis meses a criança deve receber exclusivamente o leite materno e depois continuar amamentando até os dois anos dados em função de dados de outras pesquisas inclusive as que nós realizamos então essa aí foi a primeira pesquisa que nós conseguimos fazer conseguimos inclusive ser um um dos vários estudos que ajudaram a mudar essa política global hoje em dia qualquer pediatra é bem informado da quase toda a sociedade de pediatria do mundo recomenda um aleitamento exclusivo até os seis meses inclusive nos Estados Unidos na Inglaterra países desenvolvidos e assim por diante então foi uma sensação muito boa de fazer uma pesquisa contribuir para um corpo de conhecimento que depois levou a mudanças nas políticas de saúde e essa questão do prêmio Gerd foi reconhecimento dessa pesquisa que eu fiz há 30 anos atrás essa história o meu filho é imunologista ele ele disse que todo mundo que ganhou o prêmio Nobel teve a ideia antes dos 40 anos e depois já fica muito velho e não dá então é uma coisa retrospectiva bom mas vamos continuar então e falar um pouquinho mais de de outros estudos próximo por favor bom nós continuamos trabalhando bastante com a amamentação e essa série então são dois artigos que nós publicamos em janeiro do ano passado na revista Lancet em que fazem um estado qual é o estado da arte na amamentação o que nós sabemos sobre a amamentação e por isso que eu coloquei o título de amamentação no século XXI para essa conferência porque nós queremos mostrar que a amamentação não é só sobre diarreia e não é só sobre pneumonia doenças infecciosas de crianças pobres em países pobres mas que a amamentação tem um papel muito mais amplo e muito mais importante do que isso próximo então nós fizemos uma revisão de dados de inquéritos de mais de 100 países mostramos que no mundo inteiro menos de 40% das crianças menores de 6 meses são amamentadas exclusivamente isso é ruim mas era zero era zero no Brasil era zero a amamentação exclusiva na maioria dos países do mundo todas as crianças recebiam água em chá então quando a gente vê um copo que está 40% cheio claro ainda falta muito mas ele partiu de um nível basicamente inexistente essa prática então hoje em dia é praticada por cerca de 40% das crianças do mundo isso tudo é modelo de simulação que a gente tem dados de vários países pondera pela população e extrapola para o mundo e cerca de um terço das crianças no mundo entre 6 e 24 meses não recebe nenhum leite materno enquanto que a recomendação seria que todas fossem amamentadas próximo nós fizemos 28 revisões sistemáticas da literatura para ver se realmente no que funciona bem a amamentação no que não funciona e quais são os desfechos para os quais nós não temos dados suficientes e nós usamos um software chamado LIST que é a Life Save Tool para modelar o número de mortes preveníveis quando a gente faz uma série dessas nós queremos ter não só o dado científico mas nós queremos extrapolar ter números para o mundo inteiro e nós queremos calcular o custo também a economia é importantíssimo não só falarmos com o ministro da saúde mas falarmos com o ministro do planejamento que é quem vai investir ou não em programas por exemplo de promoção do aleitamento então no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que nós achamos nessa revisão nós achamos que se todo mundo amamentasse se todas as mães amamentassem se todas as crianças fossem amamentadas conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde Unicef evitaria 54% dos casos de diarreia 32% dos casos de infecções respiratórias e olha 3 quartos das hospitalizações por diarreia é um custo importantíssimo para o serviço de saúde e 50% das hospitalizações por infecções esses percentuais são maiores que isso porque além de prevenir a incidência da diarreia quer dizer o risco de uma criança adquirir diarreia a diarreia em uma criança amamentada é menos grave devido a todas as propriedades antimicrobianas imunológicas do leite materno uma diarreia amamentada é diferente de uma diarreia em uma amamentada então o risco aqui é maior e o risco de morrer como eu mostrei lá no meu primeiro slide é muito maior ainda então a amamentação tem um efeito sobre várias etapas de uma doença infecciosa não somente sobre a incidência sobre adquirir a doença mas também sobre a gravidade dessa doença em seguida próximo nós fizemos então uma série de meta-análises 28 e eu vou resumir muito rapidamente os resultados porque como nós fizemos uma série de meta-análises procurando toda a literatura nossos resultados são não é um estudo que mostra uma coisa ou não mostra esses estudos são uma compilação de grande número de pesquisas então não há dúvida nenhuma sobre as infecções eu nem vou falar sobre isso mas a má oclusão dentária o tite médio e a obesidade são existem evidências fortes de que a amamentação protege não só a curto prazo mas também a longo prazo o tipo a composição corporal de uma criança amamentada é diferente de uma criança que recebe fórmula e isso aí tem efeitos duradouros eu vou voltar um pouco mais tarde sobre mecanismos não achamos efeitos sobre asma eczema e alergias a alimentos muita gente diz que tem efeitos nós não achamos nada na nossa revisão não deu nada e pra não dizer que a gente só fala bem da amamentação nós achamos que tem um problema de saúde que a amamentação piorou que foram as cáries dentárias mas não pela amamentação em si é que é muito comum a criança amamentada dormir cair no sono enquanto está no peito da mãe e a mãe não faz higiene dentária dessa criança depois de que a criança vai dormir então há vários estudos que mostram que deveria ser eu não vou dizer se levantar a criança escovar os dentes com uma escova mas passar um paninho com água florada e fazer uma higiene bucal nessas crianças que já tem dentes nós estamos recomendando que a amamentação siga até os dois anos de idade então isso aí eu gosto de usar esse exemplo para dizer que a nossa pesquisa não foi enviesada nós até achamos que a amamentação tem algum efeito que ela pode piorar e no caso a prevalência de cáries dentárias bom, mas vamos seguindo adiante por favor mais um então quando nós usamos esse software aqui que é um software que projeta quantas mortes de crianças no mundo poderiam ser prevenidas pela amamentação o mundo atualmente está com 5,9 milhões de mortes de crianças é muito menos do que era em 1990 quando eram 11 milhões mas principalmente essas mortes estão concentradas na África e no sul da Ásia e se todas as mães nesses lugares amamentassem conforme é preconizado seriam evitadas 820 mil mortes de crianças menor de 2 anos anualmente ou seja 13% dos óbitos globais isso é porque a amamentação afeta várias doenças diarreia, pneumonia praticamente todas as doenças infecciosas e por isso seu efeito é muito maior do que de uma vacina isolada ou de um medicamento isolado é um produto natural gratuito disponível e que tem esse potencial de salvar vidas o próximo mas o que é mais interessante e que agora está se aprendendo através de estudos de coortes principalmente nos países ricos é que a amamentação protege contra uma série de doenças na mãe inclusive o câncer de mama de ovário o diabetes tipo 2 sem dúvida e possivelmente obesidade a evidência aqui ainda é um pouquinho duvidosa mas cada ano que uma mulher amamenta na vida ela diminui o risco de câncer de mama invasivo em 6% é cada ano eu digo assim ela pode ter três filhos e amamentar cada um seis meses é um ano e meio ela pode ter quatro filhos e amamentar cada um ano quatro anos então o número de anos que a mulher amamenta na vida reduz o câncer de mama que é a principal causa de morte por câncer no Brasil e no mundo na maioria dos países do mundo atualmente sem falar que a amamentação reduz a fecundidade ela espaça nascimentos a amamentação não é um anticoncepcional 100% seguro quer dizer quem não quer engravidar não vai confiar que só o aleitamento funciona mas por uma série de mecanismos hormonais a amamentação diminui a fecundidade e aumenta o espaço entre nascimentos isso está bem demonstrado também bom próximo agora eu quero falar um pouco de um estudo que não saiu ano passado não saiu há dois anos 2015 e contar também um pouquinho da história continuar a nossa história de Pelotas que nós começamos lá nos anos 80 com um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Pelotas próximo Pelotas é uma bom primeiro eu quero falar o seguinte primeiro nós começamos fazendo mais uma revisão sistemática da literatura então pegamos estudos veja bem né pessoal nós não temos nenhum nós só temos um estudo no mundo que compara que é um estudo aleatório que é um experimento ele foi feito na Bela Rússia eles conseguiram randomizar aleatoriamente metade das maternidades do país para promover aleitamento e metade para não promover e estudaram as crianças com sete anos de idade e acharam uma diferença no QI médio dessas crianças aos sete anos de idade uma diferença de mais ou menos seis pontos é muito difícil fazer esse tipo de estudo porque precisa de amortas e nomes precisa inclusive de um governo forte que diga essas maternidades fazem isso e essa maternidade fazem aquilo no Brasil nunca ia dar certo então nós temos estudos observacionais e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nós achamos dezoito estudos e nove dos quais eram muito bem controlados e acharam dois vírgulas todos os estudos eram bons esses nove aqui eram melhores acharam dois vírgula seis pontos de QI de diferença em média em quem foi amamentado ou não amamentado mas aí tinha duas perguntas primeiro isso aí é verdade mesmo ou isso é devido a algum viés será que a mãe que amamenta não é diferente da mãe que não amamenta e segundo será que esse efeito dura a vida inteira ou será que é um efeito que a gente observa nas crianças e depois como estavam falando os colegas aqui elas entram na escola e emburrecem então não adianta ser amamentado por muito tempo porque a escola claro a escola tem um efeito importante sobre isso inteligência obviamente é multifatorial e multicausal mas nós conseguimos investigar isso lá em Pelotas como é que nós fizemos isso por favor o próximo primeiro eu sei que tem gente aqui que não é epidemiologista então só quero explicar para vocês o que é uma coorte uma coorte é 10% de uma legião romana uma legião tem 6 mil pessoas uma coorte tem 600 e essas pessoas marcham juntos nas campanhas então coorte em epidemiologia é um dos delinhamentos clássicos é um grupo de pessoas que marcham juntos como a nossa coorte tem 6 mil pessoas o meu colega Fernando Barros diz que a nossa coorte não é uma coorte é uma legião urbana porque em Pelotas só na área urbana da cidade então como é que nós fizemos próximo por favor no ano de 1982 juntamente com o Fernando Barros que é um pediatra meu colega e companheiro de trabalho há 40 anos nós começamos a acompanhar todas as crianças que nasceram na cidade próximo por favor em 1982 nós tínhamos 6 mil crianças todas as classes sociais foram estão sendo acompanhadas até hoje e nós temos altas taxas de seguimento nós temos 68% dos que nasceram em 1982 foram entrevistados e examinados com 30 anos 81% dos nascidos em 93 foram vistos com 22 anos e assim por diante Pelotas realmente é meio um fim do mundo eu aceitei o convite do Luiz eu saí de casa hoje às 7 da manhã andei 4 horas e meia de ônibus peguei um avião em Porto Alegre vou pegar um avião de volta às 20 horas e pego o ônibus às 23h30 e chego em casa às 4 da madrugada então eu só estou dizendo isso porque é difícil sair de Pelotas eu acho que é por isso que as nossas cortes funcionam dá muito trabalho sair de lá então a nossa população não tem muita mobilidade fica todo mundo por lá e a gente continua estudando como nós temos quatro cortes cada uma tem umas 5 mil pessoas a gente brinca assim a família típica de Pelotas é pai, mãe, dois filhos e um entrevistador das cortes que é o nosso trabalhador de campo que está lá seguindo eles as cortes são famosas todo mundo conhece todo mundo está na corte conhece alguém que está bom nós fizemos mais nós fizemos mais de 500 publicações com as cortes mas eu acho que isso não é o que interessa mais o que interessa mais para mim é que a gente conseguiu mudar algumas políticas de saúde tanto a nível nacional quanto em nível mundial com dados das cortes consubstanciando a importância do começo da vida para o desenvolvimento e para o capital humano da pessoa próximo então bom nós começamos assim nós tínhamos só um computador foi o primeiro computador de Pelotas isso aí depois que abandonamos o 1130 de Rio Grande e nós ganhamos eu acho que foi do CNPq nós ganhamos um um IBM XT nossos questionários eram todos em papéis aqui sou eu quando tinha mais cabelo um pouco aqui é o Fernando e nós nos revezávamos do computador cada um podia usar um de manhã e outro de tarde e a gente inclusive fazia trabalho de campo a gente fazia junto trabalho de campo hoje nós temos pode passar nós temos hoje um centro de pesquisa construído com verba pública do governo brasileiro nas épocas áureas da pesquisa no Brasil que nós estamos hoje aqui todos sentindo como nossos cortes são super ameaçadas porque nós não podemos esperar um estudo de corte eu não posso dizer se eu vou fazer hoje ou amanhã as pessoas tem 30 anos só uma vez na vida se eu não medir eles com 30 anos e nós estamos enfrentando todo esse corte que todos vocês estão também enfrentando um corte de bolsas dificuldades importantes mesmo e o próximo e nós mudamos muito nós começamos estudando subnutrição e nós começamos estudando diarreia e agora nós estamos estudando obesidade e composição corporal nós temos os genomas das cortes mapeados graças a uma série de projetos a gente conseguiu financiamento para fazer então essas avaliações que nós fazemos hoje em dia o próximo e aqui é um membro da corte que também é o nosso auxiliar de informática do grupo como eu falei tem muita gente em Pelós que é fazendo um teste de inteligência aos 30 anos próximo então o que nós mostramos nós conseguimos medir o aleitamento lá no início da vida e nós conseguimos medir a inteligência aos 30 anos próximo e Pelotas tem uma característica muito interessante em 82 praticamente todas as classes sociais dos mais pobres aqui menos de um salário mínimo mensal até quem ganhava mais de 10 salários as taxas de início do aleitamento de continuidade do aleitamento eram muito parecidas então nós nos livramos de um grande viés que tem os estudos dos países ricos que hoje em dia quem é que amamenta na Europa e nos Estados Unidos as mães mais inteligentes com maior escolaridade com maior QI então causa um viés de seleção enorme e nós conseguimos evitar isso porque por coincidência por sorte digamos assim a amamentação era muito parecida em todos os grupos e no próximo então mostra o resultado principal desse estudo o próximo nós mostramos que a medida que aumentava a duração da amamentação então aqui é de menos de um a mais de 12 meses aumentava o QI cerca de 4 pontos aumentava a escolaridade em um ano Pelotas é uma cidade pobre a escolaridade é baixa então um ano de escolaridade lá faz a diferença e a renda subia, subia, subia e aí dava uma caída é claro que aqui tem intervalos de confiança grandes a tendência é linear significativa a uma tendência linear de aumento da renda que nós conseguimos ligar então a amamentação a quanto as pessoas ganhavam mas aí se apareceu um mistério quem são essas pessoas aqui eles tem QI altíssimo estudam mais e ganham pouco eu acho que são pesquisadores então essa para mim é a hipótese mais lógica para explicar esse resultado porque deve ser algo assim a minha mãe me disse que amamentou mais de um ano bom então esse estudo próximo por favor esse estudo nós fizemos uma série de modelos super complexos e nós explicamos por exemplo isso aqui é uma análise de mediação é uma técnica muito recente na epidemiologia que 72% do aumento na renda pode ser atribuído ao aumento na inteligência então aqueles amamentados por mais tempo ganhavam 400 a 500 reais por mês a mais do que os amamentados por menos de um mês considerando todas as outras condições constantes próximo mas por que isso então aí entra um problema o Brasil é muito bom em pesquisa epidemiológica nós temos ótimas pesquisas epidemiológicas vários grupos bons a nossa pesquisa de ciência básica no aleitamento não está acompanhando a nossa pesquisa epidemiológica então o que a gente faz aí a gente usa a literatura então o que a literatura mostra mostra que o leite humano é uma substância extremamente complexa e é uma substância viva ele não apenas constém esses ácidos graxos poliinsaturais de cadeia longa que fazem arquitetura cerebral são importantíssimos para que o cérebro da criança se desenvolva adequadamente mas ele tem células-tronco ele tem o microbioma afeta o microbioma vou falar um pouquinho mais sobre isso que se chama o eixo enterocerebral microRNA oligosacarídeos que são importantíssimos para a nutrição também e outros mecanismos que o leite em pó nunca vai conseguir reproduzir então por mais que o leite em pó tente agora vejam bem olha aqui good start nesse leite dos Estados Unidos contém DHA e ARA por quê? porque eles viram que o leite materno tem então já estão copiando mas eles não vão conseguir colocar a célula-tronco dentro do leite de uma lata acho que não e assim por diante bom então aqui são só alguns exemplos eu peguei alguns artigos da literatura essas células-tronco pluripotenciais que tem o leite materno próximo o próximo microbioma importantíssimo a criança que é alimentada com leite materno chega na idade adulta você vê que o microbioma dessa pessoa é diferente e outro efeito aqui é a cesariana não vou nem falar sobre isso hoje mas nós estamos em um país onde a taxa nacional de cesariana é 60% tem mais cesariana do que parto normal que dá uma flora completamente diferente a colonização do intestino da criança é completamente diferente próximo por favor e sem falar que agora nós estamos começando a entender como é que o microbioma também afeta o desenvolvimento cerebral isso aí a amamentação é algo do século 21 e talvez 22 porque nós estamos recém começando a entender a complexidade do leite materno que pode explicar esses efeitos por exemplo que nós epidemiologistas que somos uma ciência aplicada mas uma ciência simples nossa ciência não é muito complicada a gente tem que acompanhar um monte de pessoas e medir bem o que elas fazem mas não precisa de grandes laboratórios até por isso que talvez o Brasil até por isso que Pelotas tem um grupo bom de epidemiologia porque a nossa universidade não tem nenhuma tradição de pesquisa em termos de laboratório como é de outras de ciências básicas como é de outras universidades mas agora que nós estamos começando a entender isso próximo e a epigenética também é outra coisa muito interessante nós agora conseguimos os dados nós não conseguimos ainda fazer o epigenoma da nossa coorte nós já temos uma varredura genômica mas nós acabamos fazendo uma revisão da literatura e parece que há efeitos nós não sabemos bem a literatura é muito pouca estamos com estudante agora em Bristol estudando especificamente isso porque lá na Inglaterra eles têm uma coorte e lá eles têm eles têm um epigenoma wide analysis bom próximo esse é o meu aluno Fernando Hartwig sem falar na coisa emocional no lado psicológico a relação mãe-filho aquela que chama de bonding assim aquela ligação de amor que se estabelece no ato de amamentar bom próximo quando nós publicamos essa pesquisa de Pelotas em 2015 ela teve uma repercussão enorme saiu no Lancet Global Health aí eu estava em casa vendo a CNN e apareceu na minha pesquisa então é porque eu acho que mexeu com duas coisas que mexem muito com as pessoas principalmente nos países ricos a amamentação se a mulher deve ou não deve amamentar e se ela deve se sentir culpada por amamentar ou não ou por não amamentar e dinheiro mexe com dinheiro então teve uma cobertura enorme próximo por favor teve no Brasil também foi bem noticiado no Estadão na Folha etc próximo e isso aí foi uma das coisas que fizeram nós entrarmos nessa série para tentar entender melhor o que é que faz as mães amamentar ou não usando basicamente um grupo de pesquisadores de vários países e colaborando em termos de revisões sistemáticas próximo a capa do lance do nosso pedido eles colocaram isso aqui o sucesso na amamentação não é a responsabilidade de uma única mulher é da sociedade como um todo quer dizer a sociedade tem que propiciar tudo o que é necessário para que uma mulher possa amamentar conforme recomendado nós vamos voltar a esse assunto porque é aí que eu acho que entra nessa interface entre ciência e política e ciência e sociedade e nós vemos ao revisar a literatura do mundo inteiro que na maioria dos países as mães não tem o apoio necessário para amamentar próximo por exemplo isso aí saiu em Londres no fim de março agora no bairro de Shoreditch lá em Londres um grupo de apoio à amamentação fez um super sale porque lá se uma mulher amamenta em público na Inglaterra e nos Estados Unidos também é frequente ela é inclusive pedida para não amamentar às vezes vai a polícia vai um garçom no restaurante ou vai alguém do lugar que está amamentando e pede para ela não se expor então isso no Brasil não é assim nós vamos ver o Brasil é um exemplo positivo então vejam bem aqui eu achei até genial eles fizeram um super sale exposto no meio das cidades e olha isso aqui é um sale isso aqui é para amamentar a criança não é para outros objetivos que a sociedade ocidental confunde com um ato natural de amamentação próxima então para chegar para ir concluindo mais ou menos meu tempo está acabando nós fizemos uma série de revisões e nós vimos quais são os determinantes da amamentação seja a nível estrutural de política de saúde seja no serviço de saúde na comunidade no lugar de trabalho e as características individuais também e em resumo próximo o nosso estudo mostrou o seguinte fizemos uma análise de cerca de 20 mil artigos dos quais nós achamos 300 que eram relevantes é possível mudar a amamentação as práticas de amamentação são respondem bem a intervenções no serviço de saúde e na comunidade a gente consegue com intervenções localizadas aumentar em duas vezes e meia o eleitamento exclusivo com intervenções relativamente simples de educação de aconselhamento licença maternidade é importantíssima no Brasil nós temos quatro meses pago de licença maternidade alguns funcionários públicos alguns sindicatos já tem seis meses que é o ideal nos Estados Unidos é quatro semanas sem pagamento por exemplo então não é surpreendente que as mães americanas não e com o Trump eu acho que ela vai ter que pagar para amamentar bom quando se mistura várias intervenções ao mesmo tempo funciona muito melhor não é mexer na sociedade mas tem o serviço de saúde e aumentar licença de maternidade e o conjunto de intervenções varia de um país para outro vamos ver alguns exemplos então próximo o dinheiro dinheiro é importantíssimo o dinheiro que é gerado no mundo com a indústria de fórmulas para crianças é enorme próximo nós contratamos uma empresa de marketing o Euromonitor para fazer uma avaliação em todos os países quanto que se gasta em fórmula em 2014 as vendas de fórmulas foram de 44,8 bilhões de dólares e em 2019 a projeção chega a 70 bilhões então nós temos uma indústria fortíssima que não apenas tenta influenciar médicos hospitais e outros profissionais de saúde mas tenta criticar as pesquisas que mostram o efeito da amamentação que a gente tinha um lobby de profissionais pagos pela indústria que nós temos que estar sempre atentos porque qualquer estudo que promova a amamentação ele acaba sendo contestado às vezes muitas vezes por pessoas ligadas à indústria próximo o que nós observamos também é que os gastos econômicos e aqui nós tínhamos uma equipe de economistas porque sempre como eu falei antes nós temos que convencer o ministro das finanças o ministro do planejamento eles mostraram que se todo mundo aumentasse o aumento no QI e na produtividade chegaria a 0,5 do produto nacional bruto mundial o que corresponde a 302 bilhões de dólares por ano um grupo grande de economistas essas estimativas são conservadoras até todas as horas quando tiveram que tomar decisões eles optaram pelo cálculo mais conservador mas é um impacto enorme meio GDP a ciência brasileira gostaria muito de ter um acréscimo de meio GDP brasileiro nos nossos fundos e próximo e no Brasil nós fizemos um cálculo bem limitado também olhando apenas hospitalizações por diarreia por pneumonia por otite nós achamos que seria uma economia de 6 milhões de dólares por ano pela promoção do aleitamento esse resultado é baseado na nossa pesquisa bem próximo então e o Brasil como é que foi o Brasil foi muito bem nós quando estudamos todos os países do mundo o Brasil era um país que na década de 70 não amamentava amamentar era antiquado era atrasado a duração média da amamentação era dois meses e meio e aqui eu estou falando de qualquer amamentação não é amamentação exclusiva hoje em dia nós estamos com 14 meses de amamentação é comum a maioria das mulheres brasileiras amamenta por mais de um ano não tem nenhum outro país no mundo que tenha tido uma experiência desse tipo e as causas foram múltiplas eu falei da licença maternidade as políticas nacionais proibição completa da propaganda envolvimento da sociedade civil de grupos de mães denunciando propagandas ilegais de leite em pó treinamento profissional os hospitais amigos da criança que são hospitais que promovem 100% da amamentação não entra mamadeira nem chupeta no hospital temos a maior rede de banco de leite humano brasileiro no Brasil do mundo são 200 bancos de leite uma tecnologia apropriada também isso aqui é um exemplo muito interessante de como conseguiu-se criar uma tecnologia e hoje em dia o Brasil exporta para o mundo inteiro tecnologia de como manter banco de leite onde a mãe que tem muito leite ela doa e a mãe que não pode produzir leite suficiente o seu filho recebe esse leite e a mídia e as comunidades etc então eu sei que a gente está acostumado a falar mal do Brasil a gente está sempre reclamando e com razão de muitas coisas mas tem algumas coisas que funcionaram e a amamentação no Brasil foi uma coisa não só do estado do governo é uma política da nação agora a promoção do leitamento é um ganho impressionante não tem nenhum outro país do mundo que tenha esse tipo de sucesso bom próxima por favor então a mensagem chave dessa série que eu queria deixar para vocês aqui é que a amamentação não é só importante para criança pobre em país pobre que tem o risco de morrer por infecções ela é importante para crianças pobres e ricas ela é importante para mães pobres e ricas em todos os países do mundo e tem uma frase que eu gosto muito eu vou encerrar minha palestra com ela próxima por favor o Bo Valkes que era um sueco que coordenou um dos primeiros estudos mundiais de amamentação ele disse que toda espécie de mamíferos o ciclo reprodutivo inclui tanto a gestação quanto o aleitamento os dois são parte do ciclo reprodutivo e se não houvesse o aleitamento nenhuma espécie muito menos a nossa teria sobrevivido até hoje muito obrigado aplausos aplausos aplausos